Bem, então... Senhorita Paulotena! Pete, o que foi que aconteceu? É o Ganondorf. Ele tá querendo acabar com todo mundo. Aí um monte de amiibo morreu e... Calma, Pete. Vamos lá, calma, respira fundo. Então o Ganondorf está tirando a vida dos amiibos, não é isso? Sim, a gente precisa fazer alguma coisa rápido! Bem, eu tô tentando ver se consigo localizar as meninas. Nós precisamos fazer um plano de recuperação rápido antes que o Ganondorf consiga fazer mais movimentos. É, não é só isso, mas o Pitur... O que que tem, o Pitur? O que que tem é que eu tô aqui. Dark Pete, o que que você pensa que tá fazendo apontando essa arma pra mim? Ora, eu não vou deixar você nem mais um passo! Qualquer movimento eu vou atirar! Pitur, por que que você tá fazendo isso? Não é possível que você esteja... Cala a boca! Não é suficiente pra responder minha pergunta. Eu... eu preciso... Nossa, querido, por que que você tá tão nervoso? Eu... Eu... Você não ousaria fazer isso, não é? Ainda mais comigo. Eu... Eu... Eu sei que eu não sou o seu anjo, então eu não trabalho pra você! Pra mim você é um anjinho lindo e fofo igual o Pit, só que o Pit é retardado e você é sério. Ei! Eu sei que eu não sou igual o Pit. E eu também sei que... Você jamais vai me perdoar pelo que eu fiz. Bem, em partes sim, mas... Paulo, eu tô numa escolha de vida ou morte, então... Mãos ao alto, maluco! Você de novo! Já que eu não consegui bater no Ganondorf, vai encher tua cara de porrada. Por que que você não tenta? Quase, hein, moleque? Eu poderia muito bem te dar um tiro, mas eu tô guardando pra ela! Você não ia ter coragem de atirar, não é mesmo? Ainda mais em mim. Mas o que que é isso? Ai, senhorita Palutena, falei pra você não exagerar nos doces. Mas você é retardada o quê? Admita, Darth Pit. Você não tem coragem de atirar de mim. Vocês vão falar onde é que tá a Palutena agora? Depende, eu acho que ela pode estar... Bem atrás de você! Nossa, é só unzinha mesmo pra fazer uma trollagem dessas. Só tô sendo elogiada pela minha própria cópia. Eu sou muito estranha. E então, vai atirar ou não? Foi você quem pediu! Nossa, movimento perfeito, hein, Falco? É, não foi nada, mano. Bem, acho que tá na hora. Você vai desativar o Dark Pit pro Ganondorf colocar a compra? Não, Pit, seu burro! Eu e a minha cópia linda e gostosa, nós vamos fazer uma recuperação no Dark Pit. Ok, bebê, o show acabou. Ah, mas eu tô gostando de ficar com essa coroa de louros, ela tá tão bonita. Querido, você tem trabalho pra fazer, agora anda. E você acha que isso é jeito de pedir coisa pros outros? Ai, por favorzinho, minha cópiazinha linda e gostosa do meu coração. Ah, agora eu gostei. Nossa, sério que eu sou assim? Bem, Pit, agora eu espero que você tenha aprendido a sua lição. Agora você não tem mais flechas de trevas garantidas pelo Ganondorf. E o mais legal é que por um bom tempo você perdeu a sua capacidade de atirar e voar também. Pera, como é que... O quê? É, cara, parece que você tá igualzinha a mim. Eu não acredito! E agora, se você quiser voar, você vai ter que pedir... Por favor, senhorita Palutena, eu quero o poder do voo, por favor. Ai, que droga! Muito bem, agora vamos para os meninos bonitos. Ganondorf vai fazer um ataque em breve e eu preciso do apoio dos dois inteiramente. Ok, certo. Enquanto isso, Pit, Pit, eu preciso de vocês pra outro plano. Agora tá na hora da Tia Palutena ficar muito séria. Ah, 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 eu já achei a Rosarina! Agora eu preciso ver se eu preciso apetitar. Ah, Mario! Ah, meu Deus, o que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu... Ah, sempre tem o cogumelo em casa de emergência! Ah! Uhul! Ah? Oh, cadê aquele Mario louco? Que Mario louco? Oh, não! E Luigi e Loschi estão lá? Mamma mia, e o Bowser? Nós precisamos encontrar as meninas rápido! Eu só espero que eles estejam bem... Oh! Metal Mario? Mas o que é que você tá fazendo aqui? Que é que é aquilo lá em cima? Oh! Oh, mamma mia! Oh, que passa a Metal Mario? Mas que... Como você pode me ajudar? Oh! Wow! 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 It's a Metal Mario time! Agora a Minia Vese! Here we go! Ia! 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 Agora vou ver ele aos outros! Here I go! Ia! Ia! É melhor ele também! Ah! Ia! 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 É, parece que eu só tive energia mágica o suficiente pra fazer essa única magia no meu livro. Talvez esse seja o meu único recurso. Robin! Lucina! Robin, eu tenho ótimas notícias. Existe uma forma de você recuperar as magias do seu livro. É sério? Parece que existe um artefato conhecido como a Pedra Estrelar. Se conseguirmos encontrar essa pedra... Lucina, nós não temos tempo pra ficar procurando pedras. Grandoff pode estar começando um ataque a qualquer minuto e precisamos agir. Mas se essa for a única solução... Lucina, nós nem fazemos ideia de como achar essa pedra. Vocês não precisam se preocupar mais com isso. Capitão Falcon? Eu e meu pequeno ajudante já fizemos essa busca. Minha nossa! Então essa deve ser a tal da... Pedra Estrelar? Isto é, sem sombra de dúvida. Bloggers? Celeste? Parece que vocês conseguiram um item maravilhosamente raro! Robin precisa dessa pedra para poder reenergizar seu livro. Ah sim, de fato! Ah, mas essa pedra é uma pedra incrível! No meio acadêmico, ela é chamada de Luminis Stella. O último planeta que teve esse tipo de pedra em concentração mais abundante foi o planeta S... Ah sim, só para resumir, é melhor você usar essa pedra para recuperar pelo menos uma magia do seu livro. Perfeito! Temos a solução para o problema! É, isso simplifica bastante as coisas. Vocês estão me ouvindo? Bem, o que eu quero dizer é que sua concentração de energia é limitada e... Se o seu potencial enérgico for gasto, ele demora um tempo muito absurdo para se recarregar. E leva em cerca de... Trinta e seis mil setecentos e cinquenta e quatro dias. Em outras palavras, pouco mais de um século. Aliás, vocês têm notícias do resto do pessoal? Bem, o que acontece é que o resto do pessoal do Nemo Crossing está indo para junto das garotas. E parece que pretendem enfrentar Ganondorf juntos. Mas o que esses malucos pensam que estão fazendo? Eles não têm chance nenhuma de derrotar Ganondorf no estado que ele está. A única maneira de resolver isso seria... Robin, eu acho que já basta de você ficar escondendo as coisas. Parece que você tem sim uma solução, então por que você não conta? Você não vai falar nada. Cavaleiro Meta? Capitão Falcon, você disse que eles tinham sido pegos por Ganondorf. Isso é verdade, mas eles não parecem... Seu traidor... Ninguém trai a ordem. Eu sabia que não devia ter confiado neles desde o princípio. Robin! Nós vamos acabar com você. Ike! Eu não sei você, Robin, mas eu luto pelos meus amigos. Ike! Então se você acredita nos seus amigos, faça o que você acha que é certo. Capitão, você consegue me dar uma ajuda aqui? Com certeza! Beleza! 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! Ai, e o que nós vamos fazer com eles? Que me preciso que você fique de olho neles. Eu também vou ficar. Você não vai ajudar Marth? Eu não sei, eu preciso de um tempo para pensar. Muito bem, Ike, vamos nessa. Se cuida, Lucina. Eu não sei, mas eu tenho medo de que algo muito ruim vai acontecer. Eu tenho medo de que Robin não esteja mais confiando em ninguém. Nem mais em mim. Tadinha, você parece tão desolada. Rosalina? E nós também. Agora há pouco, Capitão Falcon, Ike e Robin estavam aqui. Então a nossa intuição estava certíssima. Suponho que Robin tenha conseguido a pedra estrelar. Como você sabe disso? Digamos que eu dei uma dica para o Capitão de como ele poderia conseguir a pedra. Olha, Sou Maranite e Heide Dedê. Mas o que eles estão fazendo aqui? Bem, eles... Eles tinham sido derrotados por Gandalf, mas... Depois eles nos atacaram. Carol, não se preocupa que nós estamos preparados para isso. Prontos, meninos? Ok. O que nós estamos fazendo aqui? Sei lá, meu. Aqui, o que aconteceu com o Gandalf? Nós estamos indo fazer um acerto de contas. Então ele ainda está vivo? Putz, o bagulho está mazui. Vocês por acaso viram o Kirby? Pelo menos eu não me lembro de ter visto o Kirby faz um bom tempo. Eu também. Oi. Ah, o Adalji? Meu, que bom que você está aqui, velho. Então, como é que está o... Quei, caco. Isso parece bom. Alguma ideia interessante para compartilhar com a gente? Não se preocupe, moça. Está tudo sob controle. Mas parece que vocês deveriam estar se encontrando com as outras meninas. Isso é certo. Tá, e ele te falou mais alguma coisa? Hum, ele disse que o Kirby está bem. E que ele vai aparecer quando chegar a hora certa. Espera, isso quer dizer que... Hum, é isso. É isso o que é, gente? Bem, de qualquer forma, melhor irmos para onde as meninas estão. Vocês podem dar uma mãozinha para a gente? Mas mesmo nós dois juntos não conseguimos levar todos os amigos de uma vez só. Isso, vai, me chama de gordo. Ah, não, é que... Tô zoando, meu. A gente tá de boa. O importante é vocês estarem lá antes. Tudo bem, já que é assim. Let's go! Então quer dizer que finalmente chegou a hora? Só tem um pequeno problema. Dependendo de quem o Ganondorf pegar, a gente tá ferrado.